Bom, e aí pessoal, aqui é o Faito Podcast, um podcast sobre Kendo, meu nome é Douglas Silvério, eu tô aqui com o Renan Kendi e a gente vai falar pra vocês uma introdução sobre o que é Kendo, nosso programa piloto, então vai ter várias falhas, vocês podem dar risada à vontade. E aí Kendi? É, eu acreditei. Bom, não tem muito o que falar, vamos ouvir né, vamos pro papo, bora lá. E aí Kendi, o que é Kendo? Cara, essa pergunta é muito difícil. Por quê? Quando me perguntam, o que que você faz? Eu falo Kendo, se a pessoa deixar por isso mesmo, tudo bem, eu não vou ter que explicar pra ela, mas o que que é Kendo? Eu falo o seguinte pra ela, sabe esgrima? É quase esgrima, a origem é japonesa e a gente usa uma espada de madeira e a gente segura com as duas mãos e a gente dá na cabeça dos outros. Então você dá paulada na cabeça dos outros, é isso? Mas como é que é isso? Você dá paulada na cabeça do outro e o cara não se machuca? Então, mas a gente tem que usar as proteções, né? Proteção? Você já viu esgrima, né? Sim. Se todo mundo já viu esgrima, sabe que a pessoa tem que usar aquela máscara, aquela roupa mais grossa, né? Pra se proteger das estocadas. Agora, o Kendo é como se fosse a versão oriental, que é muito melhor do que a esgrima ocidental. Ah, é? Por que que é lugar? Pô, o equipamento de proteção, a roupa, pô, dá de 10 a 0. Você sabe que não, né? Por que não? É, porque a esgrima não gera nenhuma dúvida em relação ao resultado. Ah, porque é eletrônico. Porque é eletrônico, exatamente. É, o sistema de pontuação no Kendojo. É literalmente arbitrário. É, é feito por árbitros que estão assistindo a sua luta e vendo se você acertou um ponto ou não. São três pessoas pra ver um cara muito rápido acertando o outro, que também é muito rápido. A gente usa o Bogo. Ele é o equipamento de proteção. Ele é composto, uma espécie de máscara. Um elmo. Onde você protege a sua cabeça, o seu rosto, o pescoço, né? A garganta, o pescoço e os ombros. Depois, a gente tem o protetor do dorso, né? Do abdômen, que é o do. A gente usa luvas que vão até metade do antebraço, protege metade do antebraço, né? Do punho pro meio do antebraço. Que é o suficiente, né? Nem sempre, né? E a gente tem a outra proteção, que seria só pra... que é o tarê. Não tem nenhum golpe de vida nele, né? Mas a gente veste ele na cintura e ele cai sobre as coxas pra proteger a vilília, a coxa e as partes baixas. Entendi. E esse equipamento que você tá falando é pesado? Quanto de força eu tenho que ter pra conseguir me mover nele? Ah, não precisa muita, não. Tem criancinha que usa. Criancinha de cinco anos usa e várias competições. É demais. Pesa o quê? Quatro quilos no total? Acho que o ano de adulto, acho que chega a seis. Seis? É, o de criança é bem menos. Mas você não sente. Não. Você vai se acostumando a usar o equipamento, não é nada demais. Deu algum tipo de falta de ar, alguma coisa, quando você pôs a primeira vez, o elmo? Puta, era fedido demais o que eu usei. E tinha uma plaquinha de proteção pro olho, assim, totalmente desnecessária. Toda rachada, toda embaçada. Eu não curti muito, não. Entendi. Você não usou equipamento de qualidade? É, tava meio usado. Tava bem usado, pra falar a verdade. É, é, tá. É bom, é bom salientar que cada um tem que ter o seu. Esse negócio de emprestar equipamento pro outro é meio nojento. Tá. Ah, e você, Douglas? Como é que foi a sua primeira vez que você usou o BOGO? O que você achou? Pra minha sorte, ele tava seco. Ah, o que eu usei também tava. Porém... Mas fedia, sim. Fedia. Sim, fedia. Não era meu, né? É, realmente. A gente pode voltar nessa questão aí do primeiro dia de BOGO. Mas primeiro a gente pode começar falando do primeiro dia de Kendo, né? Por que que a gente treina essa parada muito louca? É, o primeiro dia de Kendo, ele é bem legal. Eu acho difícil alguém não gostar. Pra quem tá procurando, né? Uma arte marcial. Ela tem métodos, né? Tem um método bem definido. Eu acho que isso é uma coisa legal. Por que que você procurou Kendo? Qual que foi a sua motivação? Mais disciplina. Como é que você descobriu? Como é que você descobriu que isso existe? Como é que eu fiquei sabendo Kendo, então? Foi pela TV, um programa sobre artes marciais. E descobri que em São Paulo tinha. E fui procurar. Fui procurar na internet. Certo. E aí? Descobri o endereço. Achei o endereço. Fui até a escola. Fiz um treino experimental. Mas não é nem tanto o que você faz no primeiro dia, mas é o que você vê as outras pessoas fazendo, né? Você gostou? Eu gostei, exatamente. A energia do negócio. O jeito que as pessoas estavam treinando. Com bastante afinco. E aí você pensa, né? Pô, se eu vou estar assim daqui a tanto tempo, né? Pode ser meses, um ano, dois anos, três anos. Não sei. Você não sabe. Mas você sabe que você vai chegar a ficar que nem os outros ali. Então abrir uma perspectiva. É um mundo novo pra você. Você fala, pô, quero ser assim. Legal. E eu? Como é que eu comecei? Meu, é meio bobo a história. Mas eu tinha, o quê? Uns 13 anos. E eu assisti o filme do Último Samurai. Pô, achei bacana. E eu fiquei, pô, interessante, né? Já tinha internet, né? Eu fui pesquisar sobre alguma coisa a respeito. Se existia alguma arte marcial relacionada com espadas. Daí eu achei essa mesma escola na qual você foi. E eu lembro que não tinha na minha cidade. Eu mandei um e-mail pra eles. Perguntei, pô, não vai ter aqui e tal. Foi o primeiro site que eu vi. Tinha várias informações. Eu fiquei interessado e tal. E depois de um mês, eu acho que eles estavam querendo de abrir uma unidade na minha cidade. E daí eu fui nesse dia e comecei. E eu vi, de fato, como é que era aquela coisa toda. Aquele equipamento, o vestimento. E eu achei, nossa... Como você falou, você vê... O que você faz é chato, né? No começo. Mas o que você vê os outros fazendo te motiva e te deixa curioso, interessado em... Pô, um dia eu vou estar usando esse negócio. Quem sabe? Se eu continuar. Foi isso. Foi isso. Eu gostei. Pratico até hoje. Faz quantos anos? Então, a cronologia do negócio também é difícil. Quando eu me pergunto, pô, o que é quem dou? Dou aquela explicada e tal. Mostro um vídeo no meu celular. Daí elas perguntam, pô, e quanto tempo você pratica? A explicação que eu dou é assim. Ah, eu pratico há dois anos. Que é o tempo que eu entrei numa escola de verdade. Entre aspas, né? Desde então eu pratico quem dou de verdade. Porque quando eu tinha 13 anos, até os... Cerca de 18. Nessa escola X. A proposta da escola era outra, né? Mas ela se usava muito desse nome, quem dou. Daí eu saí dessa escola. Eu ingressei na faculdade. E eu parei de treinar. E há dois anos atrás, eu voltei. Porque eu era uma escola decente. E desde então, eu treino. Você acha que faz diferença você ter começado... Mesmo que nessa escola X aí, eu treino... Quando criança, você acha que você absorveu melhor os fundamentos? Você acha que em relação a criança e adulto faz diferença? Por eu ter sido mais jovem, você diz que talvez eu tenha absorvido melhor. Envolve muita coisa. Envolve a história dessa própria escola, por exemplo. Naquela época, o que eu aprendi de base era kendô. Os movimentos básicos e tal. Mas conforme eu fui me graduando lá... Essa escola também já ganhava alguns anos de vida. As coisas foram mudando. E esses treinos de base que eu tive... As pessoas novas não tinham mais. No começo, sim. Acho que eu tive uma certa base pequena. Que me ajudou a voltar no kendô. Não totalmente do zero. Mas também não pude desenvolver mais como eu estou desenvolvendo agora. Vou fazer uma comparação. Eu aprendi nessa idade que você estava aprendendo kendô. Eu estava aprendendo com 12, 13 anos a tocar a guitarra. A velocidade que você aprende as coisas é muito maior do que quando adulto. Então, depois eu também fiquei um grande período sem tocar mais. E deixei a guitarra guardada. Mas voltando hoje adulto, o Tausa pega a guitarra. A facilidade é a mesma. Mas o improvement, né? Tentar melhorar naquilo que você já tinha, fica mais difícil, né? Sim, sim. Fica. Isso tem a explicação biológica disso, né? Quando a gente é mais novo, o nosso cérebro é muito mais plástico, né? Muito mais adaptável às coisas. Os novos estímulos. Conforme a gente vai ficando velho, é difícil aprender novas coisas. Novos movimentos. Novas coordenações, né? De movimentos. É. Certo. Certo. Concordo. Eu acho que a gente guarda uma memória melhor da coisa. Que nem... E como falam, né? Você não esquece de andar de bicicleta. E você? Você falou que você entrou nessa escola... Eu contei praticamente toda a minha história, né? Tá. Toda não, né? Nossa, tem muita história. Mas deu pra ter uma breve ideia de como é que foi. E você falou que entrou nessa escola, mas a gente tá na mesma academia, né? Me acabou. Sim. A gente treina na mesma academia, né? Como é que foi isso? Você falou que tava naquela escola. Pô, achei bacana, legal. Mas dali até aqui, como é que foi? Vários motivos. O primeiro, o financeiro. Aquela escola era muito cara. O segundo, que tava insatisfeito com a minha armadura, que era de aluguel. Ah, era aquela bem cheirosa. É, aquela que exatamente, que passava de mão em mão e nunca era a mesma. É importante ter o seu próprio equipamento nessas horas. Né? É nojento. É nojento. Então, você tava insatisfeito? Falei, não quero mais. Um colega que tinha saído de lá e que tinha mais conhecimento do que eu na área. Perguntei pra ele. Falei, então, você tá saindo? Você tá indo pra onde? E aí ele falou, bom, tô indo pro Kendo. Ah, é? E eu quero também. Como é que eu faço? Ele me deu uma lista de academias que tinha só em São Paulo, além de em Santos, além de outros lugares, que eu nem fazia ideia que existia. E eu saí mandando e-mail, perguntando, ó, como é que eu faço um treino, teste, posso conhecer e tal. E a Academia Bandeirantes foi super receptiva. Na verdade, eu nem cheguei a entrar em contato com as outras, porque foi logo a primeira que me respondeu e falou, vem assistir um treino, vem conhecer, claro. E é um sensei muito querido que respondeu, que hoje tá nos Estados Unidos. E fui, adorei, foi da água pro vinho, porque foi um treino muito mais sério. Foi basicamente do mar pra montanha. Foi basicamente isso, cara. Incrível. Incrível. Ah, puxando esse link. Tem um amigo que te indicou o Bandeirantes, também foi a pessoa que me indicou pra treinar lá também. Foi, né? Eu treinava com ela naquela escola e tal, ele também tava saindo. E daí eu entrei na faculdade, eu fiquei meio afastado de tudo isso, de treino. Daí eu entrei em contato com ele e falou, pô, você tá com vontade de treinar? É, eu tô. Vai no Bandeirantes lá que a galera é jovem e tal. Vai lá. E eu fui, fui bem recebido e tal, e curti. Tô treinando até hoje. O cara tá ouvindo a gente pensando, como é que treina? Como é que é? Como é que foi o primeiro dia de treino? Por exemplo, do Bandeirantes. Você lembra do seu primeiro dia de treino? Ah, lembro, mas foi um treino atípico. Não foi um treino... Conta aí pra gente como é que foi. Porque foi um dia que tava tendo evento, acho que era um campeonato, e aí a maioria dos Kenshis, né, estavam ausentes e tal, então só davam ali os senseis mais velhos e tive um ritmo de treino bem mais tranquilo. Foi um... Tinha cerca de cinco... Acho que tinha cinco pessoas, seis pessoas. Não lembro ao certo, mas não tinha mais que isso. Então... Mas foi uma... Vamos supor assim, foi uma tarde gostosa, foi legal. Mas você chegou a treinar? Cheguei, cheguei. Cheguei a treinar? O que que você fez? O que que eu fiz? Você já começou do zero? Do zero. Já usou... Como se eu... Assim, cheguei lá... Você já tava usando a vestimenta, a kimono, a rakama? Na escola X, eu já sabia. Eu já sabia das regras de etiqueta, já sabia do suburi, que é o primeiro movimento que a gente aprende. Já sabia de ir e usar as coisas, então não era um leigo, né? Sim. Então... É, as nossas histórias são meio parecidas. Porque a gente, no primeiro dia de quem do, a gente tinha alguma ideia, alguma base de como que era. Isso. Né? Normalmente, quando eles recebem, quando eles me receberam, eles falaram, olha como a gente faz e faz igual. Então, como eu já conhecia alguns movimentos, não foi difícil. Certo. Não gerou nenhum tipo de desconforto, nem nada disso. E foi... Você foi no primeiro dia e já treinou? Ou entrou em contato com alguém e... Isso. E você levou as suas coisas também, equipamento que você tinha? Eu levei a minha chinai, mas eu lembro que eu fui com uma roupa comum. Ah, fui treinar com uma roupa comum. Treinei com uma camiseta e uma calça de moletom. E descalço, obviamente. Sim. Então, você fez o treino básico dos iniciantes? O básico dos iniciantes. A gente tava numa roda e fazendo os movimentos sincronizados. Aquela parte do aquecimento, né? Isso, isso. Exatamente. Depois do aquecimento e tal, a gente faz os comprimentos, né? O rei. E começa o treino de verdade. O que você fez? Ai, caramba. Eu não consigo lembrar. Ficou pra lá e pra cá, andando. Meu, eu não lembro. Ah, a gente ficou fazendo o main. Aquele main que todo mundo... Aquele que todo tá em círculo. Todo mundo faz um main pro centro. Depois vira, volta. Depois volta pro lugar. Faz um giro e volta pro lugar. Aí faz um main de novo. Faz uma... Né? Faz isso dez vezes. Se repete. Isso eu nunca fiz. Então. Tá vendo que o meu treino foi exótico? Eu não faço... Eu nunca treinei isso. Não faço ideia. Quem tá ouvindo menos ainda. Menos ainda. Não importa. Um dia... Se as pessoas forem pro kendo, elas vão saber rápido. É, vai... Do que eu tô falando. Vai acontecer. O que que é main? Vai saber rapidinho. É, main é um golpe na altura da cabeça da pessoa, né? Você levanta a espada, você manda a sua cabeça e desce com a ponta na altura dos olhos do seu oponente imaginário. E main, por uma coincidência, é o nome do equipamento que a gente usa na cabeça, né? O do aungro. Main. É, isso é uma... Já pode gerar uma confusão no começo pras pessoas, porque o nome do golpe também é o nome do equipamento que é golpeado. É, da proteção. É, da proteção. É, do equipamento que é golpeado. Ou seja, main na cabeça, tsuki na garganta, kote no antebraço e do no abdômen, né? Isso. No lateral aqui do tronco. Pois é. E meu treino foi assim, ele foi bem light. Foi isso o treino inteiro, batendo main no ar. Sim. Fazendo kirikate no ar. Sem alvo nem... É, sim, sim. E você gostou? Eu gostei mesmo assim. Meu Deus. Gostei mesmo assim. Achei mó legal. Falei, ah, se for assim tá bom. Era só... Ele tava passando os fundamentos bem... Bom, sabia eu, né? Mas ele tava passando os fundamentos bem lentamente. Olha, o trajeto da espada, da chiná, ele tem que ser esse. Ele fazia devagarzinho no ar pra gente ver e tal. Enfim. Depois... Se eu tivesse ido nesse dia aí, eu... Talvez teria não voltado mais. Brincadeira. Aí depois eu vi como é que quem doou de verdade na semana seguinte. Ah, você viu todo mundo se batendo. Todo mundo se batendo, se dando porrada. Gritando que nem os móveis. Uma velocidade que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque até então, ninguém na escola X tinha aquelas velocidades, aquela habilidade. Aí eu falei... Tá. Aqui é sério. Agora... Foi basicamente do mar para a montanha. Foi. Deixa eu contar, então. Eu acho que eu vou contar o meu primeiro dia naquela escola. Eu conto o primeiro dia na escola ou o primeiro dia no band. O primeiro dia na escola foi... Pô, você chega lá, te empresta um chinai e começam a te ensinar o básico. A cumprimentar quando você entra e tal. Como segurar a chinai. Fazer um cumprimento para a pessoa, etc. Depois, como é que faz a postura básica? Que é o chudan, a posição do meio. Depois que você aprende isso, você começa... Aprende a base, né? Dos pés. Andar. Perdez. Esquerda. Deslizando os pés. Nas primeiras semanas foi basicamente isso. E bater... Bater man, né? Bater o golpe, assim, no ar. E conforme ia passando o tempo, você já não tava batendo mais no ar. Tava batendo no... Em alguém. Aprender a bater e passar. Basicamente é isso que um iniciante vai fazer. É bem repetitivo. É meio chatinho, né? Mas tudo isso, pô... O cara tá usando aquela proteção muito interessante, né? É exótico. Na primeira vez que você vê tudo aquilo. Foi isso. O primeiro dia no band. Primeira... Primeira vez que eu fui lá... Foi um sábado. Eu fui só pra assistir. Acho que eu cheguei meia hora antes, assim, então... Só tava um senhor com a filha dele ali limpando o dojo. E eu... Ah, eu vim ver e tal. Ele falou... Ah, legal e tal. Senta aí. Daqui a pouco chega a galera e a gente vai começar a treinar. E... É claro. Eu vi que não tinha... Não vi nada de novo. No começo, né? As mesmas formalidades. Aquecimento. Inclusive, você tava nesse dia. Eu não sei se você lembra. Não lembro. Sério? Você tava naquele dia... É, eu fiquei lá assistindo. Daí eu... Eu vi todo o treino. Do começo ao fim. Morrendo de vontade de... Estar lá praticando, né? Daí no... Acho que foi na semana seguinte. No treino seguinte. Eu... Eu não me lembro. No treino seguinte que eu fui. Eu já tinha levado todo o meu equipamento, né? Perguntei pro... Responsável. Pelo sensei. Eu contei que eu fiz um tempinho aqui na escola e tal. E... Ah, então... Põe o Bogo completo aí e treina. Daí eu treinei. Claro, eu tava meio sedentário. Uhum. Nossa. Eu fiquei quebrado, né? Mas eu gostei. E deixaram você continuar com o Bogo mesmo... Do mesmo... Quer dizer... Você conseguiu... Daí pra frente você seguiu com o Bogo? Sem... É... Pra sempre, assim. Sem voltar pra... O sensei... No fim do tempo... É, falou... É, razoável e tal. Pode continuar usando. E eu continuei usando. Beleza, beleza. Não precisou passar pelos... Pelos meses de xuxincha. É, pelo zero ali. Zera tudo e... Vamos lá. Mas é importante passar por isso, né? Eu acho fundamental. É a base. Se você não souber fazer isso... E você atropelar essas etapas... Seu kendo vai ser feio, né? Vai ser ruim. Vai ser... Vai ser mais ou menos. Certo? Concordo? Concordo, concordo. Isso aí a gente fica perseguindo a vida toda. Pra melhorar um detalhe... Outro detalhe... Outro detalhe... A gente mesmo não se percebe... Quem tá de fora... Que tá vendo, né? Não. Vê com mais facilidade a sua evolução. Tem muitos... Muitos mestres, né? Muitos senseis... Que falam que... Eles sempre treinam o básico. Por exemplo... Quando o treino começa... O primeiro movimento... Que a gente faz... A sequência de movimentos... É o básico, né? Do kendo. O kendo. Todo mundo faz. Do mais iniciante... Até o mais graduado... Faz o kendo. Porque nele tá contido... A movimentação básica do kendo, né? Quem tem um bom kendo, né? Costuma ter um bom kendo, né? Pois é. E como é que você diferencia... Um cara que tem um bom kirikaj? Então... Esse olho clínico aí... Na minha opinião... Você observa... Algumas coisas bem evidentes, né? Se a pessoa consegue coordenar... Os pés com as mãos... Se o movimento dos pés é... É correto... Se é um movimento... Fluido, né? Não é muito... Não é engessado... Na técnica... Como a pessoa bate... Se ela tem controle dos movimentos... É só vendo mesmo... E treinando. Você tem uma... Alguma opinião? Por que a gente coloca tanta força... No movimento... Quando a gente tá começando a aprender... E depois descobre que não é força? Ah... Porque é um movimento novo, né? A gente tá aqui... Essa é uma dica que eu acho que... É difícil... De colocar na cabeça de quem tá aprendendo... Mas que... Quando você começa... Você escuta... Essa dica... E você se pergunta... Não, mas como? Como que não é com força? E não é com força... Eu acho... Eu nunca bati... Eu nunca bati em ninguém com força... Não, mas eu quero dizer... Nem... 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 Nem puto da vida... Não... É... Não que eu me lembre... E agora? Eu tô interessado... Eu... Eu vi a conversa de vocês... Curti o que vocês falaram... Me identifiquei... Fiquei curioso... E quero conhecer... Como é que eu faço, Douglas? Agora tá mais fácil, né? Hoje em dia, pelo Google... Quendo... São Paulo... Acho que você vai encontrar o site da... CBK... Confederação Brasileira de Quendo... Exatamente... Lá tem uma lista de academias, né? Que você pode procurar... Sim... Ver o que é mais próximo... Ver o que é mais próximo... Entra em contato por e-mail... Visite elas... Uhum... Se for no Bandeirantes... Fala que eu vi a gente... Como é que você ficou, sabe? Ah, eu vi uns caras na internet falando... Os loucos aí falando na internet... Então... Eu recomendo... Vá assistir um treino... Só assista... Veja se é aquilo mesmo que você quer... Se você gosta das pessoas... Do lugar... Do ambiente... Volte no próximo treino... Quando você puder... Até lá... Acho que a pessoa vai ter te orientado... Falando... Ah... Vem aqui com um moletom... Uma roupa leve... Para fazer o seu primeiro treino... Academia já parece que não é espada... Nada... Sem grandes problemas... E é isso... Dependendo da sua evolução... Você já vai adquirindo... Os demais equipamentos... E tal... E aí... Acho que é tema para... Mais programas, né? Sim... Vamos fazer os próximos episódios... Beleza... É isso... Pessoal... Então... Até a próxima... Espero que tenham gostado... E... Falou... Obrigado... Valeu, Brasil... Vou deixar de propósito essa... E você não vai dar só um tchau aí? Fightou, pessoal... Vamos lá... Para você... Apoio... Apoio... Intro... Transcrição e Legendas Pedro Negri